Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos. Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje, como vocês podem ver aqui, é o nonoconto. O pouco vale muito, ok? Mas antes, vamos relembrar o que a gente viu na nossa aula passada. Nós conhecemos a diferença entre o vlog e o blog. E no Desafio da Hora, vimos dicas para a criação de um vlog, beleza? Aí estão, revendo aí as dicas. Vocês conseguiram, tiveram interesse? Ao voltar às aulas de modo presencial, falem com o professor de vocês a possibilidade de criarem aí um vlog, beleza? Se não conseguiram. O modelo que eu dei, né, para vocês poderem analisar aí a criação do vlog de vocês. E na nossa aula de hoje, nós temos como objetivo apresentar o nonoconto, suas características, função social e meio de circulação. Vocês já leram algum nonoconto? Vocês conhecem? Então, o que é um nonoconto? O nonoconto é um dos novos gêneros textuais literários surgidos com a internet. Se dissemina por redes sociais e consegue cada vez mais leitores. É uma narrativa breve e concisa, quer dizer pequena, que possui números limitados de letras. Por exemplo, no Twitter, até 280 caracteres, por exemplo. E esses caracteres contam também o espaço entre as palavras e a pontuação pessoal, ok? Então, por que, por menor que seja um nonoconto, é preciso que ele conte uma história, focalize um acontecimento único e particular, apresente elementos narrativos, personagem ou personagens, narrador, tempo e espaço. Mesmo que apenas sugeridos, seja criado e circule no universo digital, beleza pessoal? Então, essas daí são as características do nonoconto, ok? Observem a imagem. O que é que vocês podem ver aqui nessa imagem? Observem com bastante atenção. O que é que está acontecendo? O que é que vocês acham que vai acontecer? Será que o homem vai conseguir atravessar a ponta e seguir para o outro lado? Será que ele vai cair aí no meio e não vai conseguir os seus objetivos? O que é que vocês podem imaginar sobre isso? E aí, pessoal? Olha só, observe que, lendo alguns minicontos, certo? Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Cíntia Moscovick. Então, olha só, quem é esse personagem aí envolvido? O que aconteceu com ele? Né? Que sonhos tinha essa pessoa? O que ela fazia? Quem era ela? Qual a idade? Já que diz, ó, a vida inteira pela frente. Provavelmente, trata-se de alguém jovem ainda, né? Porque tinha uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. O que aconteceu? Né? Então, nós podemos, a partir do que está sendo posto aí, com pouquíssimas palavras, e essa é uma das características do nonoconto, nós podemos pensar em um personagem, o que aconteceu, quem era ele, a idade, mais ou menos, que esse personagem tinha, certo? A causa, o que terá sido, por que será que ele levou esse tiro? Né? Seria uma bala perdida? Foi proposital? Né? Então, veja que nós podemos ter toda uma narrativa, uma história, apenas com esse nonoconto aí, que nos conta uma história de forma tão sucinta, tão resumida. Olha outro exemplo, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse é um dos nonocontos mais famosos do mundo, sabia, pessoal? Então, olha só, Augusto de Monterroso, ele escreveu esse nonoconto, e o que a gente pode criar, imaginar a partir daí? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Pense comigo, dinossauro deixou de existir já faz um bom tempo, que dinossauro, então, seria esse? Será que é algum problema? Será que é alguma dificuldade? Né? A pessoa foi dormir, mas quando acordou, aquele problema ainda persiste, ainda está ali. Olha que interessante. E que problema seria esse? Relacionado a quê? Um problema pessoal? Um problema no trabalho? Um problema com amigos? Que problema seria esse? Que dinossauro seria esse? Tá certo? Então, pensem, reflitam. Vejam que uma narrativa curta, mas que é capaz de nos contar uma história, de narrar uma história. Olha outro aqui. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. É Neste Hemingway. Então, olha só. Por que vendo os sapatinhos de bebês que não foram usados? Será que o bebê morreu? Será que o bebê foi uma gravidez que ela achava que estava grávida e não estava? Né? O que será que aconteceu? Veja que esse pequeno conto nos leva a pensar várias possibilidades, pessoal. Então, essa é uma das características do nono conto. Ok? E aí, lendo alguns nono contos. Carros, cactos e jasmins. Corridas no deserto lhe renderam muitos troféus e uma coroa de flores. Olha só. Compreende o que está sendo dito aí? O que aconteceu? Primeiro dia do ano. Lista de objetivos em mãos. Item 1. Deixa a vida me levar. Amassou o papel. Por que será que ele desistiu de fazer uma lista de objetivos? Ok? Um outro exemplo aí de um nono conto. Pediu desculpas, chorosas e etílicas. Mas a família inconformada do falecido sabia. Não foi acidente. Quem era? O que aconteceu? Quem eram essas pessoas envolvidas? Por que que isso aconteceu? Onde? Como? Quando? Então veja que tem uma história por trás. O que é que vocês imaginam aí? Pensem. Tente reconstruir essa história usando aí a criatividade de vocês. Então anota aí, pessoal. O nono conto sugere. Ênfase no enredo. O leitor preenche as lacunas da narrativa. A brevidade é um texto curto, pequeno. Colaboração do leitor para significar. Mais importante que mostrar é sugerir. Então olha só. Vende-se sapatinhos de bebês nunca usados. Então veja que ele está sugerindo aí um monte de coisa que cabe a nós, leitores, completarmos. Ok? E personagens e cenários estão geralmente implícitos na narrativa. Ok? E aí? Um outro conto aí. Seguiu seu coração. Declarou-se a ela. Antes tivesse seguido seu horóscopo. Hoje não é um bom dia. O que será que a gente pode imaginar que aconteceu a ele ao se declarar? Imaginem aí. Tentem criar essa história. Então olha, classificado. Troca o enxoval rosa de bebê por enxoval azul e aceita o dica de um obstetra competente. O que será que aconteceu aí? O que é que vocês podem imaginar a partir da leitura desse nanoconto? Ok? Aqui um outro. Deixou a máscara em casa e foi para a farra. Voltou tarde da noite em má companhia. Com certeza o que é que está dizendo aí, pessoal? Pensem direitinho. E aí ignorou a placa de 60 e atropelou um garoto. O juiz ignorou seu apelo e o sentenciou a 30. Vamos pensar aí. Vamos recriar essa história. E aí o nosso desafio da hora. Produza um nanoconto de até 280 caracteres, tendo como inspiração o trecho da música de Claudinho e Bochecha. Compartilhe o seu nanoconto no grupo de WhatsApp da sua sala. Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Olha o nanoconto que foi produzido aí por Silva. Diz o seguinte. Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Disse ele ao cartão de crédito da esposa. A partir desses exemplos, criem aí um outro nanoconto, tendo como tema a música do Claudinho e Bochecha. Ok? Então hoje nós conhecemos o nanoconto e as suas características e o meio de circulação. Aqui estão as nossas referências. Muitíssimo obrigada. Fiquem bem e até a próxima.